Galera, tô com os meus queridos amigos aqui no Discord, que a gente vai fazer esse desafio aqui, que eu vi um vídeo no YouTube e os caras estavam falando de Alp e eu decidi chamar eles pra fazer de AK. Não sei nem se vai dar certo, porque vai ser a lastra total isso aqui, que os caras é tudo da zoeira. Manda um salve aí todo mundo, quem tá aí? Luiz, Drapal, Santi, Rafael. Aô, bravo, salve galera. Mais bravo falando aqui. Aô, troca. O resto é tudo no Uba, tamo junto, hein? Umidade sempre. же, jo, 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 jo. Tá, paro. Tá, quem quer começar, vai, começa Drapal. Fala uma AK. É, Prince Queen. Cadê as caracteres, por favor. A AK? AK, não. Ih, essa é boa, hein? Nossa, essa é boa, hein? Tô falando, tô falando. Guerra sabe do jogo. Vou começar de Gran Safari, Gran Safari. Tá, você coloca ela hoje. Vou achar ela mais top. Mais top, tá? Ah, mano, não, o cara tá louro, agradeço. E o Cê, e vocês? Cada um vai, fala aí. A criança de safari é top, mano. Para, mano. Os caras até pelo relato, assim, ó. Tá. Se tivesse classificação horrorosa, eu botava ela. Mano, eu voto em feia, viado, eu voto em feia. Eu voto em mais ou menos. Feia, feia. Mais ou menos, mano? Mano, impossível ser mais ou menos aqui, viado. Mais ou menos, porém, feia. Tá. Mais ou menos? Mais ou menos, feia, feia, feia. Você decide, Drapal. Não, tudo feia, 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 feia. Vai, vai, Luísa, escolhe uma aí. A vulca. Vixi, aqui começou, vixi. Pra mim, mano, pra mim eu coloco no top. Pra mim eu coloco no top, viado. Pra mim eu coloco no top. Mais linda, linda. Mais bonita, bonita só. Bonita, bonita só. Tá, então vai ficar em linda, porque três votos em linda. Tá, vai aí, Rafael. Vai sacar fogo da serpente? Ah, não, aqui você... Cadê ela, cadê? No meio, do lado da... Achei. Não, aqui é aqui, cara. Não tem, sem discussão, sem discussão. Sem discussão, sem discussão. Não, não, bonita também. Bonita, bonita. Aqui, não, os caras... Aqui desmereceram, aqui desmereceram nós. Ela é superestimada, pô. Vai, vai, Antti. Hidropônica, meu mano. Aqui é repercussão, hein. Ai, linda, linda. E aí? E aí? Top, linda. Top, top. Top, 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 rapaziada. Se colocar aquecimento de aço mais top que hidropônica, é foda, mano. Não, não, aquecimento de aço é, viado. Ah, eu vou colocar em top. Aquecimento de aço é linda, mas top é, mano. Não, aquecimento de aço é... Não, é assim, é top, viado. É top por causa do paterno, mano. Eu... Cara, é top quando tiver um paterno específico, mano. Quero começar com uma... Normal base, não. Não, tá. Então eu vou começar com essa daqui. O que vocês acham? Pra mim ela é bonita, só, mano. Pra mim ela é bonita. Eu não acho ela, tipo, top, nem nada. Pra mim ela é bonita, só. Eu acho que é mais ou menos. Mais ou menos? Todo mundo concorda? Aquecimento de aço ali, ó. Segundo. Tá. Parece... Essa... Essa aí, ela parece arma de Valorant, tá ligado? Muito acolhido, colorido. Não combina muito com o... Vai, Drapal. Na sequência, vai. Gelo compactado. Mano, eu acho ela bonita, só. Eu acho ela bonita. Eu acho ela bonita. Linda. Mais ou menos? Mais ou menos. Bonita? Não. Dá, vai. Porque, ó, foi um... Foi três... Foi um voto linda, duas bonitas e dois mais ou menos. Então, ficou no meio termo. Vai, Luiz. Cara, patrocínio. Essa aqui é a cara favorita do Luiz. Uma das favoritas dele. E aí? Ah, pra mim é das top. É, mas acho que ela é entremergindo mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos, Sancho? Mais ou menos. E aí? Porque os caras estão pela lastra. É, mano. Os caras me odeiam, mano. Mano, a cara favorita de todo mundo, todo mundo vai falar isso. Vai aí, Rafael. As imove, né? Top. Bonita. Ela é linda. Ela é linda. Não é top, não. É linda. É linda. É linda, mas não é top, não. Mano, quem tu abriu o MM que tá com essa porra dessa arma? Não tem, pô. Ninguém usa ela. Muito cara. Muito cara. Muito cara. É porque ninguém só tem dinheiro. Cara, mano. Tu vê cara com case raid, mas tu não vê que as imove, mano. É isso, é verdade, mano. Você tem uma case raid, não é um capo. Você tem umas imove? Eu tinha case raid, e aí, mano? Arraia, arraia. Arraia, mano, na cara. Vai, Sancho. Você. Ah, então vou de case raid como linda, mano. Linda pra mim é entrar nas top, viado. Pra mim é entrar nas top. Pra mim é entrar nas top. Ela é linda porque depende do patern. É, então. Por isso que eu ia colocar ela nas top, por causa do patern, mano. Mas, enfim. Vocês que sabem. E aí, Drapalma? Eu tenho top, 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 top. Top, vai. Tá, beleza, vai. Eu? Então vamos pra essa daqui logo. Eu gosto de polêmica. Eu gosto de polêmica. A cá dourada, a cá de ouro. Eu acho bonita, eu achando bonita. Linda, linda, linda. É, mano. Eu acho linda, linda. Então, vai. Classificou. Vai, Drapalma. Legião de Anubis. Cadê a Legião de Anubis? Eu acho que é a porta ali, né? Essa. E aí? Eu colocaria em burita, mano. Mais ou menos. Eu botaria top. Eu acho ela top. E aí, Sancho? Mais ou menos. Eu acho ela bem desenhada pra caraca. Você é louco, ela é mais ou menos. Mais ou menos também, Rafael? Mais ou menos. Sempre. O que você quer falar? O que vocês colocaram? O que? O que você quer falar? Mais ou menos. O povo vai xingar pouco. Mas é mais ou menos, mano. Porra. Vai, Luiz. É... Aquamarine, mano. Essa aqui, pra mim, ela é líder. Ela é líder. Top da AK? Ui, Xuxu. Joga fora. Quem tem é ruim. Tá. Dois votos no top. Vai, Sancho. Top da AK. Top da AK. Ai, nunca. Nunca, nunca. Nunca ganhou. Não, não é top, não. Nunca, mas... Nunca, galera. Não, não. Ela ficaria aqui, bonita ou linda. Bonita ou linda. Mas a votação ganhou. Bora. Vai, Rafael. Aquela rosa ali, esqueci o nome. Essa aqui, né? É um rider. É. E aí? Não, a gente tem mais ou menos. Mais ou menos, mais ou menos. Eu acho ela mais ou menos, mano. Só quem escolhe essa da AK aqui é quem joga o Valorant. Eu já achei ela muito linda, mano. Mas hoje em dia eu tô mais pra bonita, mais ou menos, mano. Bonita. Linda, 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 linda. Bonita, mais ou menos? Mais ou menos. Mais ou menos. É, mais ou menos. Mais ou menos ganhou. Vai. Essa aqui. Não, não é essa. Cadê a desenho? É, né? Ela é, não é? Essa? Ela desenhou tudo, pô. E aí? Cara, ela é mais ou menos pra bonita, mano. P, P, P. Eu acho ela bonita. Eu acho ela bonita também. Mais ou menos? E aí, Rafael? Mais ou menos. Aqui, tô na lastra. Tá. Ah, essa. Essa aqui é polêmica. Essa aqui é bem antiga no CS já, hein? Combustível. 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 Bonita. Bonita, bonita. Ah, cara, eu acho ela mais ou menos também, mano. Eu acho ela bonita, mano. Eu acho ela bonita. Pô, porque mais ou menos vocês acham bonita? Eu acho que vocês têm que falar assim, é bonita. Bonita é o que vocês usariam. Vocês usariam, Mano? Eu usaria. Com certeza. Eu usaria. Mano, a Vulcan pra mim é top da história. A Vulcan pra mim é top da história. Mano, eu uso até uma Gran Safari, moço. Tá, bonito, então vai. Vai drapar o S, tu. Cara, eu não lembro o nome dele. A Headshot. A Headshot. A Headshot é essa aqui. E aí? Lindo. Lindo. Top. Top. Top da sacada. Bonita. Top da sacada. Se tiver no Efecto New, top da sacada. E aí, Rafael? Eu acho. Ah, mano. Bonita só. Bonita. Vai ficar bonita. Vai... Eu? Vai na Pontos mesmo ali. E aí? Feia, feia, feia. Pontos é bonita. Pontos é bonita. Mais ou menos. Mais ou menos. E aí, Rafael? Você que decide. Tá, mano. Vai. Mais ou menos. Nossa, que os caras tá pela lá. Olha, tá pela lá. Não, pô, é mais ou menos, pô. Várias cores, pô. Vai, Sancho. Imperatriz, mano. Essa aqui é linda, viu? Cara, ela é bonita, mas bonita é palinda. Eu acho que é bonito. Bonita, né? Bonita, é o... É o feio arrumado. Tá. É o feio arrumado, Sancho. Tu desempata, o Gui. Dois é linda. É não, pra mim é linda. Dois linda? Pro dois doido, pra mim é linda. É pra mim é linda. Mas o cara não é teu, né? Tronscoli, pô. Não, aqui é pela votação. Eu vou nessa, que essa daqui, mano, eu tenho certeza vai gerar treta. E aí? O que é? Feia, feia. Ah, headline, headline, headline. Ah, não. É a headline. É a headline. É a headline. É a headline. Ó, lembra? Lembra que dá pra pôr adesivo, combina um monte de adesivo nela e tal. Bonita, bonita. Top. Não faça a amizade, não. Atrapalha você, né? O resto é tudo. Tons de preto. Tons de preto. Se é nessa pegada aí, tons de preto. Mais ou menos. Mais ou menos. É, mais ou menos. Aqui ele é mais ou menos. Aqui ele é mais ou menos. Ah, não tem a névoa frontal aí, né? Não, eu ia falar ela de começo, mas não tinha. E aí? Eu tenho ela. Essa? Essa? Mais ou menos ou bonita? Pra mim ele é mais ou menos, Gui. Eu tenho ela, mas pra mim é mais ou menos, mano. Tá correto. Mais ou menos. Bem pra menos. Cartel, mano. Ah, não. Aqui? Aqui foi a lastra. Aqui era feia. 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 Feia é ridículo. Não, Guiado. Quem compra elas, me desculpa, mas aí tá comprando uma capadrão. É isso mesmo. Vai, Rafael. Vai, Rafael. Tem fitnet. A laranja. Essa? Ah, essa aqui é feia, Guiado. Feia. Ela é feia. Já joga aí. Feia. Tá. Feia. Vai, Santi. Vai, Santi. Cara, não sei não, mano. O resto não conheço não. Essa aqui tá aí, ó. Essa quinta aí, ó. Essa quinta. Essa? Essa aí, ó. Mano, essa aqui, pra muitas pessoas, ela é aqui. Pra muitas pessoas. Pra muitas pessoas, ela é aqui. Vai sair do vídeo já, agora. E aí? Bonita, bonita. Bonita? Vai, Santi. Vai, Rafael. Vai, Santi. Vai comigo. Ah, essa eu não conheço aí, não, mano. Isso tá uma bestena, pô. Aqui eu vou em linda, hein. Aqui eu vou em linda, aqui eu vou em linda. Ah, é como de Wild Lotus. Wild Lotus. Alguém já viu um game, ela? A Wild Lotus é linda, mano. É linda. É linda, eu vou ficar em linda e top, viado. Agora tem o preview dela. Agora todo o resto aí é feio. É, mano. Não, tem umas que salva aqui ainda, viado. Tem umas, ó. Vai, Drapal. Só se vulcou mais ou menos, né? Eu vou ter que... Essa daqui. É muito feio. Vai, Luiz. Eu joga ela como horrorosa aí mesmo. Eu já joga ela como horrorosa. Que horrorosa. Nossa, aqui foi coloastro. Vai, Rafael. Sei lá, mano. Falta quantas, gente. Pega essa última aí, ó. Essa? Horrorosa. Nossa. Não, todo mundo concorda, mano. Essa daqui. Essa daqui vai tudo em horroroso. Essa daqui também é ridícula. Essa daqui também, mano. Essa... Mano, por incrível que pareça, sacar aqui, viado. É bonita. Ela custa um mil de dinheiro, mano. É bonita essa aí. Essa aqui. Ela é feia pra car... Mas ela custa um mil de dinheiro, mano. Ela custa mais de mil potes, sacar. Essa óbita é meio K01 também horrorosa. É um filho da puta. Também. Pode jogar. Que isso? Horrorosa. Vai, vai. E... E essa daqui? Essa daqui muita gente gosta. Qual que é essa? Estou vendo? Você está mexendo. Ah, joga tudo aqui aí. Essa aqui, ó. Uma fichação, tá ligado? Ah, é. Uma fichação dela. É muito sério. É terra... É terra... Rebelde? É, Rebelde das Trevas. Rebelde das Trevas. Rebelde das Trevas. Lembrei. E aí? Eu já gostei dela, mas hoje em dia tem AK melhores. Vai, vamos fazer uma sequência aqui, ó. Essas três, ó. Ó, tem quatro aqui, na verdade. Preto, vermelho, azul e verde. O que vocês acham? Fia. Horrorosa. Preta, vermelho, azul e verde. Vermelho, bonita. Fia, 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 fia. Toda assim, ó. A gente joga tudo isso aí. Os pão red. O pão red vermelho, o pão red azul. Mano, vai ter mais espaço frio, cara. Caralho, viado. Tem, tem, tem. E a Jaguar? Jaguara. Jaguar é feia, feia. E a Pantera? É, minha opinião não vale nada, mesmo. Horrorosa. Pantera? É. Cara, que AK é essa? Ah, não. Essa aí, essa é bonita, pô. É bonita? Feia. Feia, feia. O Rafael vai sempre ao contrário, viado. Sempre ao contrário, viado. E aí? Você já viu ela? Já, já. É bonita, pô. Ela é bonita. Ela é bonita, é bonita. É, feia, feia. É bonita, porque eu também acho ela bonita, mano. E essa daqui, viajante. Essa viajante que é zoada, viado. Essa viajante que é zoada. É bonita, é bonita, é bonita. Bonita, Rafael? É bonita. Eu vou te dar uma K dessa pra você jogar e nunca vender. Eu tive uma dessa. Eu tive uma dessa, é bonita. E aí? Vou jogar feia. Ela é simplesão, meu irmão. Eu acho que ela é feia. Ela é mais ou menos. Aquelas linhas verdes. Eu vou colocar em feia, porque eu acho ela azul. Essa aqui, ó. Ah, essa aqui que é a do rapaz. Como que é? A Hot Rods é essa aqui, ó. É feia, feia, amorosa, mano. Amorosa, velho. Ela é ridícula, mano. Essa aqui. Vocês têm inveja. Ela é feia, não. Ela é feia. E a Verde Esmeralda? O bagulho é feio, mano. E a Verde Esmeralda? Feia, feia. Nossa. E a... Ah, padrão, né? Pord Elite. Top da história, viado. Quem nunca teve a Pord Elite? Feia, feia, feia. E a roxo, barroco roxo? Feia, feia, feia. Nossa. Essa aqui, então? Feia, feia, feia. Não é, nem bota. Nem falo, só joga fora. Mas é isso, galera. Espero muito que vocês tenham gostado. Os caras tirou aqui pra lastrar total. Tá muito... Ficou legal a classificação, mas enfim. Teve algumas controvérsias, né? Mas a votação acabou ganhando no total. Mas é isso. Se você gostou, deixa o like, se inscreve aí no canal e comenta aí que eu trago mais vídeos junto com esse pessoal aqui que não bate muito bem das ideias. Tamo junto. Fui.